Quanto cobrar para fazer uma peça judicial? Uma petição inicial? Uma contestação? Recurso? Embargo? Quanto você, advogada, pode cobrar? Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles. Eu sou advogada, professora e mentora da UAB. Sou especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E antes de mais nada, eu só posso esperar que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receberem meus tips e não deixem de seguirem lá no Instagram. Bom, dicas práticas como essa. Vocês podem ter aulas, sim, mais de 180 aulas no curso Destravando a Sua Carreira, que é um curso voltado para você, jovem advogada, inexperiente, que não tem padrinho, está começando na advocacia do zero e sim, quer ter autoridade no seu nome, quer ter clientes, quer atuar em todos os estados do Brasil, assim como eu. Sim, porque eu também comecei como você, do absoluto zero. Então, se vocês querem ter acesso ao meu curso de iniciação à advocacia autônoma, aprender distribuição, fazer atendimento, fazer audiência, estruturar o seu estritório, online e físico, afinal, são mais de 180 aulas. É muito importante que vocês cliquem logo aqui embaixo, porque você comprando o curso agora, você ganha uma mentoria individual durante um ano e uma mentoria coletiva por seis meses. Então, bora lá. Você, advogado, que quer atuar na correspondência jurídica, quer atuar nesse tipo de serviço, porque, gente, olha só, quem está começando agora, você pode atuar em vários tipos de serviço, tá bom? Você pode prestar serviços para estritórios de advocacia. E por que eu vou falar desse serviço em específico? Eu vou falar porque o meu estritório contrata muito esse serviço. Muito. E eu comentei sobre ele lá no meu Instagram, tá? Inclusive, me siga lá. É o arroba advbeatrisades. Eu comentei sobre esse tipo de serviço, que o meu estritório faz contratação, e alunos se surpreenderam, e seguidores se surpreenderam, no sentido de nem sabia que isso existia. Sim, mas existe. É bom? Alguns bachareis, advogados, trabalham somente com isso, elaborando petições para estritórios de advocacia, tá bom? Bom, quais são os valores, gente? Os valores que eu pago, tá bom? Vou falar sobre os valores que eu pago. Em caso de uma ação trabalhista, que o meu estritório fez a prospecção, assinamos contratos, cada uma, cada um dos casos, né? Esse prestador de serviço, né? Que é uma empresa, me cobra o valor de R$170,00. Já com os cálculos, tá bom? A média para entrega desse serviço, aqui para o meu estritório, acontece de 3 a 5 dias, tá bom? Eu acho mega razoável. Se fosse, por exemplo, duas semanas, particularmente, eu não contrataria, gente. Não contrataria, tá? Mas, de 3 a 5 dias é razoável e é ótimo também, porque já vem com os cálculos. Então, eu só faço a correção, tá? Ainda assim, gente, eu faço a correção, tá? E faço algumas modificações ali, porque a minha inicial, ela segue o protocolo, tá? Então, faço algumas alterações, outras. Só que a inicial está pronta, tá? Está pronta. Eu gosto da argumentação, ok? Então, para mim, é ótimo. Então, você, advogada, você pode, sim, oferecer serviço, tá? Como que eu tive conhecimento desse serviço? Vou informar para vocês, tá? Lá no Instagram, ok? No Instagram. Eu verifiquei um anúncio e eu falei assim, olha que legal. Isso é ótimo, porque, um, eu não vou ter vínculo empregadício, tá bom? É só um serviço. Então, não existe vínculo empregadício. Dois, as petições são elaboradas de 3 a 5 dias úteis. Maravilhoso para mim. E três, custo-benefício, tá bom? Custo-benefício, maravilhoso. Bom, esse serviço também pode ser oferecido de outra forma, tá? Algumas empresas entram em contato conosco e informam, olha só, doutora, eu quero enviar para você uma petição minha, tá bom? De um caso concreto seu, de forma gratuita, para você verificar como que é meu peticionamento, como que é minha argumentação. E a gente tem a possibilidade de fechar pacotes ou fechar uma contratação do nosso serviço. Então, você também pode oferecer dessa forma, tá bom? Os valores, gente, ficam em torno de 150, tá? 150, por exemplo, uma ação cível, tá? 170, ações trabalhistas, ok? E, gente, essa contratação dessa empresa, eles atuam com todas as áreas de direito, tá bom? Todas as áreas mesmo. Só que no caso, por exemplo, recurso. Recurso é mais caro. Aí já é 250, tá bom? E, claro, se você for trabalhar com esse tipo de serviço, você tem que solicitar ao seu cliente, que é o escritório, ou advogado autônomo, as provas para você verificar, para você fazer uma pré-análise, né? Porque depois, né, o advogado pede e fala, ah, foi por causa daquele advogado que fez aquela petição ruim. Não. Certifique-se de tudo, tá bom? Porque está em jogo o seu nome no mercado também, tá? Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal e não deixem de me seguirem lá no Instagram. Se você quer mais dicas de como ganhar dinheiro na advocacia e de outras formas, né, deixa aqui embaixo.